Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso simpósio do curso de serviço social da Universidade de Santo Amaro, que hoje teremos como tema Serviço Social, Saberes e Fazeres, Desafios e Demandas Contemporâneas, cujo tem por objetivo ampliar o conhecimento sobre o trabalho do assistente social, fomentando a prática da pesquisa e da divulgação de informações de interesse da profissão. E, para dar início ao nosso evento, convidamos o professor mestre Emanuel Freitas, coordenador do curso de serviço social da Unisa, para proferir o seu discurso de abertura de atividade. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de iniciar o meu breve momento de fala, agradecendo a comissão organizadora deste evento, que muito nos orgulha pelo zelo, responsabilidade e especialmente compromisso em perpetuar ao longo dos anos esse importante momento de reflexão, aprendizado e comemoração pelo dia do assistente social. Agradeço igualmente a professora doutora Marlene Almeida de Ataíde por sua intensa colaboração na qualificação do curso de serviço social da Universidade de Santo Amaro, por meio da intensa produção científica sob sua responsabilidade. Agradeço ao professor Dr. Jason Vaz Guimarães, da Universidade Federal do Paraná, por patrocinar e alicerçar junto à professora Marlene esse importante projeto que muito contribui para a necessária reflexão e qualificação do trabalho profissional do assistente social. Agradeço igualmente aos colegas assistentes sociais, ex-alunos desta casa, presentes hoje nesta cerimônia, que constituíram, junto aos professores já citados, a relevante obra hoje lançada. Aproveito a oportunidade para parabenizá-los publicamente pelo seu compromisso com o trabalho profissional do assistente social, por sua preocupação em refletir sobre o trabalho profissional, produzindo conhecimento científico e atendendo a prerrogativa ética de construção do conhecimento nessa área. Para dar sequência em minha fala, eu gostaria de abordar brevemente o símbolo do nosso curso, que, a meu ver, tem uma relação direta sobre o que nós nos propomos a tratar hoje, bem como possui igualmente uma relação intrínseca com o momento em que hoje vivemos no nosso país. Caso vocês ainda não tenham percebido, o símbolo da nossa profissão se constitui por uma balança, que é sustentada por uma tocha, cuja imensa chama tem por objetivo representar o papel do conhecimento no processo de trabalho profissional. A tocha sustenta a igualdade entre ambas as balanças, trazendo-nos a reflexão de que somente pelo conhecimento se alicerça o equilíbrio. Somente pelo conhecimento se combate a desigualdade, e, para tanto, a formação profissional do assistente social é indispensável num cenário de intenso acirramento entre os estratos sociais, tal qual o contemporâneo. No entanto, para além da formação, faz-se necessário que nos atentemos a responsabilidade de nossa educação continuada. E, a exemplo dos autores hoje presentes, também busquemos construir conhecimento a partir do exercício da nossa atividade profissional. O assistente social é um profissional intelectual, cujo conhecimento profundo da realidade social precisa ser desenvolvido à luz da mutabilidade da nossa sociedade. sociedade esta que, no contexto brasileiro atual, adquire contornos tenebrosos em várias áreas, especialmente na política de assistência social. E, para que nós tenhamos conhecimento disso, basta acompanhar os noticiários. Assim, desejo que aproveitem o simpósio de serviço social para manterem a aproximação necessária com a nossa profissão, para que se aprofundem nos temas de interesse do nosso exercício profissional e que, realmente, este seja mais um de muitos outros momentos de aprendizado aos quais vocês terão acesso ao longo de sua trajetória conosco aqui na universidade. Meus cumprimentos e votos de um excelente evento a todos e todas. Agradeço a atenção. O nosso muito obrigado ao professor Emanuel Freitas pelas palavras, dando início ao nosso evento. Agora teremos uma apresentação artístico-cultural, que é um grupo que é da Organização ProBrasil. Os integrantes fazem parte da organização. Este grupo existe já há seis anos. A Organização ProBrasil está localizada no Jardim dos Álamos, que é um extremo sul da periferia, região de Parelheiros, e a professora responsável, a professora Jaqueline Correia. Convidamos o grupo de dança ProBrasil. Agradeço a atenção. Paraná, Paraná, Paraná. Vou-me embora, vou-me embora, Paraná, como eu já disse que vou, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Ela que bateu pé firme, Paraná, isso não aconteceu, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Você diz que é esperto, Paraná, lagartixa é muito mágico, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Ela sobe nas paredes, Paraná, coisa que você não faz, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná. Cuidado, menino! Cuidado, menino! Cuidado, menino! Cuidado, menino! Cuidado, menino! E a Rose, que acompanha o grupo sempre onde eles vão. Ela é responsável pela equipe. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, agora, neste momento, iremos apresentar uma homenagem que foi realizada pelos alunos do curso de Serviço Social da Unisa, que é oferecido a todos e a todas as assistentes sociais, professores e professoras assistentes sociais, hoje presentes neste evento. Serviço Social, há 80 anos, uma profissão inscrita no Brasil. Combatendo a desigualdade social e lutando por uma sociedade justa e qualitária. Espero que estejam todos bem. Estou gravando este vídeo para parabenizá-los a todos, quem já são assistentes sociais, quem estão no caminho para se tornarem assistentes sociais. Eu parabenizo grandemente a coragem por vocês alunos terem escolhido esta profissão e por vocês profissionais por estarem até hoje na luta. A profissional assistente social que trabalha na elaboração e na implementação de políticas públicas, políticas públicas essas que visam a proteção social do nosso cidadão, da nossa cidadã e do nosso país. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. Durante a minha fase acadêmica, me serei muito e a Mamoto. E ela diz o seguinte, um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalhos criativas e capazes de preservar e efetivar direitos a partir de demandas emergentes no cotidiano. Um ator, uma cadeia, uma delasão, ouça tantas coisas e comece sem saber como acabarão. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem da sua missão de educar, nem desanime diante dos desafios e nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. E é fazendo essa referência que eu quero agradecer a todos os professores, a todas as professoras e aos profissionais do serviço social, que hoje a gente comemora uma das conquistas, que foi a regulamentação da profissão. E eu espero que possamos comemorar muitas, muitas outras, na data de hoje, em outras datas, enfim. Só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Escolhi ser assistente social. O cenário atual nos amedronta e nos deixa muita dúvida. Mas que possamos nos fortalecer com isso, com a presença de profissionais que assumiram o compromisso, que escolheram essa profissão e que estão aí no dia a dia mostrando o que veio fazer e o que tem a oferecer. Parabéns pela determinação, parabéns a todas e todos, pela escolha. E gratidão. Gratidão é a palavra. Gratidão por cada ensinamento, cada fortalecimento. Só nós sabemos o quanto é importante essa profissão da divisão social, até que o meio do trabalho. Nós e os nossos usuários. Os nossos usuários que demandam tanto a nossa intervenção, enfim. Então, eu queria que a gente aproveitasse esse momento hoje e realmente aproveitássemos a oportunidade que nós temos aqui de discutir, de aprender mais, enfim. Eu queria deixar aqui meus parabéns, minhas felicitações e que nós possamos seguir aí na luta com pelo menos mais de 80 anos. Certo? Um abraço. Tchau, tchau. Um feliz dia do assistente social. Feliz dia do assistente social. Feliz dia do assistente social. E a gente se encontra na luta. Serviço social. Há 80 anos, uma profissão inscrita no... Nosso muito obrigado a todos os assistentes sociais, em especial ao corpo docente que compõe o nosso curso. Muito obrigada. Bem, agora daremos início à composição da nossa mesa para o lançamento do livro Serviço Social, Saberes e Fazeres, Desafios e Demandas Contemporâneas. Convidamos neste momento para compor a nossa mesa professora titular dos cursos de graduação e pós-graduação em serviço social e preceptora da residência multiprofissional em serviço social da Universidade de Santo Amaro, autora de diversos artigos e pesquisas científicas em serviço social. Professora doutora Marlene Almeida de Ataíde. Doutora em serviço social pela PUC São Paulo, docente e coordenador da Câmara do curso de serviço social da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Jason Weiss Guimarães. Também gostaríamos de convidar os autores do tema do livro a compor as nossas fileiras aqui da frente. Por favor. Todos os autores. Obrigada. Antes de darmos início à fala dos nossos organizadores, informamos que a comissão organizadora vai estar com um formulário que é para solicitar perguntas e que vamos ter um momento de perguntas e respostas. Então, nesse momento, quem tiver já interesse em fazer alguma pergunta, aí levanta, que o pessoal da comissão interna vai estar disponibilizando e após, quando for aberto para o debate, recolheremos. Nossa, muito obrigada. A mesa agora é com vocês. Hoje é um dia de muitas emoções. Boa noite a todos e todas. Queridos e queridas alunos e alunas. Demais pessoas que estão aqui presentes hoje e que vieram nos prestigiar. Meus colegas do serviço social que estão aqui também nos prestigiando. Professora Lourdes, professora Alberta, professora Luciane, que depois eu tenho um agradecimento muito especial para fazer. Ex-alunos aqui presentes, que são muitos que eu vi por aí. Mas eu quero começar também a fazer alguns agradecimentos. Primeiro, ao professor Jones, pelo apoio incondicional que sempre nos deu, que sempre nos proporcionou liberdade para que nós pudéssemos propor coisas que possam inovar, que possam elevar o nome do nosso serviço social aqui na universidade. Universidade é essa que tem uma tradição aqui nessa região. Então, essa universidade, ela precisa, além de ela ser reconhecida, esse reconhecimento, ele precisa estar além daquilo que a gente já conhece, dos alunos que se formaram aqui, outros que estão se formando. Muito obrigada, professor Jones. Tenho um agradecimento muito, mas muito especial para fazer a professora Luciane e a professora Lourdes, por todo o empenho. Hoje, nós estamos aqui sentados e nós agradecemos muito, porque toda essa organização coube a professora Lourdes, a professora Luciane e a comissão de alunos, a quem eu também agradeço, eu e o professor Jais, agradecemos imensamente por toda a prontidão de vocês, pela organização, todo o carinho, porque isso envolve também trazer um pouco do carinho de cada um, de acreditar. E isso também faz parte da formação. A nossa formação, ela requer também que sejamos organizados, que estejamos sempre prontos para esses desafios, e isso também é um desafio. Quero agradecer à reitoria da universidade pelo apoio que nos foi dado nas questões que envolvem, principalmente, recursos. Quero agradecer à editora que, com muita presteza, nos atendeu sempre, prontamente, para que hoje estivéssemos aqui apresentando publicamente o livro Serviço Social. O que mais, gente? Fala. Vamos fazer um coro. O que mais? Já teremos que fazer. Isso. Esse livro, eu estava conversando com os alunos, nem eu, nem o professor Jais, somos o protagonista, nós somos antagonistas, nós apenas mediamos, organizamos. Os artigos que compõem esse livro, ele foi elaborado por alunos, ex-alunos, aqui do curso de Serviço Social. Cada um, dentro da sua temática de estudo, dentro daquilo que lhe instigava a estudar, e apresentaram os TCCs. E foi a partir daí que muito me instigou querer fazer uma publicação. Por quê? Porque eu avalio que bons trabalhos não é para ficar em gaveta de biblioteca. Bons trabalhos é para a gente socializar. O conhecimento é para ser partilhado e não guardado em uma gaveta. Mas, antes de começar isso aqui, eu quero também aproveitar e prestar uma homenagem para uma pessoa que não está mais entre nós, mas que eu vou ser eternamente grata pelo conhecimento que ela me passou, pelo que eu aprendi com ela. Cerca de, mais ou menos, sete, oito meses, ela nos deixou. E ela, para mim, ela me deixou muita saudade. É a professora Miriam Veras. Eu peço para que vocês, assistentes sociais aqui presentes, futuros assistentes sociais e demais pessoas presentes, façam uma salva de palmas para essa pessoa maravilhosa. essa mulher nos deixou um legado no serviço social e que nenhum de nós, mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de conhecê-la, mas pode conhecê-la através das suas obras, é uma pessoa que deixa muitas saudades no meio acadêmico. Eu sou uma dessas pessoas saudosas, sei também que aqui o professor Jaiso, que teve também oportunidade, a professora Alberta, que também ela foi orientanda, é uma pessoa que nos faz muita falta. E hoje, comemorando 80 anos do serviço social no Brasil, essa pessoa não pode passar imune. Bom, eu me atrapalho um pouco para falar, mas vocês estão entendendo, não é? É só assim, meio descoordenada. Bom, eu acho que o lançamento dessa obra simples, chegando aqui, meus ex-alunos da faculdade de Jocosul, um beijo para vocês. Eu acho que nada acontece por acaso, acho que tudo tem um motivo. Quando pensamos em lançar esse livro no mês de maio de 16, até aí não nem passava na minha cabeça que maio era a semana do serviço social, tal é as minhas elucubrações. Então, esse livro veio a calhar sendo comemorado, lançado hoje, fazendo um dia apenas que nós comemoramos ontem o dia do assistente social. Então, não é por acaso, serviço social, saberes e fazeres. Esse livro, gente, ele começou a me instigar desde 2011, acho que ainda na turma da Valéria e do Henrique. E aí perpassou pela turma do Robson. Só que organizar um livro não é uma tarefa fácil. Muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal. Eu tive que abandonar esse projeto. Não abandonar, deixar guardado, porque eu sou uma pessoa extremamente insistente. Eu não desisto daquilo que eu inicio. Porque, para mim, tudo tem começo, meio e fim. Então, seria uma covardia muito grande. Eu apenas adiei para esperar o momento oportuno. E esse momento oportuno foi justamente no meio, começo do ano passado. Sabemos que publicar um livro não é uma tarefa fácil. Principalmente nós que não temos nenhum recurso advindo de um fomento de pesquisa. Tivemos que, das nossas expensas, dividir entre nós os valores para que a gente pudesse fazer essa publicação. Mas isso não vem ao caso. As dívidas já estão pagas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que foram trabalhos que, do meu ponto de vista, como orientadora e como leitora de boa parte também desses trabalhos, dos colegas professora Luciane, professora Alberta, professora Vera, professor Tito, que não está presente aqui conosco nesse momento por motivo de ordem pessoal, a professora Vera, elas também contribuíram muito na construção do conhecimento dos alunos que foram orientando os dela. Foram trabalhos dos quais eu também fui leitora e avaliei que esses trabalhos tinham condição de ser alvo de uma publicação. O professor Jaysson, quando me viu no desespero, aí me deu a mão. E é assim que a gente trabalha, um dando a mão para o outro. E aí não, vamos publicar sim, a gente vai fazer essa parceria. E eu quero dizer para vocês o seguinte, foi um prazer imenso, eu não tenho como agradecer vocês, cada um de vocês, por essa oportunidade. São trabalhos que eu acho que merecem ser lidos, lidos, refletidos, porque aqui nós temos as demandas, nem todas ainda, mas algumas das demandas que estão postas para o serviço social, que a gente não pode fugir. E aí a gente começa esse livro tratando aqui de três temas que não é desconhecido de ninguém, que é a questão do adolescente que num determinado momento cometeu um ato de natureza infracional. São jovens, pobres, na sua grande maioria, advindos das periferias aqui de São Paulo, que é o lugar onde nós estamos falando e que temos como autores desses textos. Robson, Winessa e Eliane. Cada um buscou, dentro do seu objetivo, trazer para o texto as questões que mais se agudizam na vida desses jovens. O Robson pega a medida sócio-educativa para falar da questão do trabalho, da educação, da família. A Eliane vem falar da questão do estigma, o quanto esses jovens, após o cometimento de um ato infracional, se tornam estigmatizados. A Winessa, um pouco na direção da Eliane, também vai falar da estigmatização e do jovem, lembra? Cadê? Winessa, o desacreditado, porque, além do estigma, ele também passa a ser desacreditado. A sociedade não acredita nele, ninguém mais passa a acreditar nesse jovem. Aí, tem uma outra vertente que é a do jovem, também, que foi uma discussão feita pelo Henrique. O Henrique vai trazer para os leitores a questão do protagonismo de jovens militantes da, repete, do PJ. PJ é pastoral da juventude. Quando o Henrique falou que ia discutir, eu falei assim, ai, meu Deus do céu, esse menino aqui vai começar a rezar. Que protagonismo, meninos que ficam na igreja fazendo orações, que protagonismo, sei lá, me surpreendeu. Os jovens que fazem parte desse movimento da juventude da igreja católica, eles têm uma contribuição muito grande. E aí, me surpreendeu. Temos a Bileide. A Bileide traz um tema que eu acho também que nós, do Serviço Social, deveríamos aprofundar mais, discutir mais, porque é um tema que está presente na nossa sociedade, não está distante aqui de nós, desse pedaço aqui onde nós estamos, está aqui, no Largo de Santo Amaro, que é a questão da mulher em situação de prostituição. Precisamos trazer esse tema para dentro da universidade, porque envolve uma questão de gênero. E que, na grande maioria, o senso comum, as pessoas que não têm um conhecimento qualificado, os taxa de todos os adjetivos possíveis, imaginários, que nem cabe sequer citar neste momento. E a Bileide deu o nome de flores para essas mulheres, da mesma forma que a Eliane deu o nome de pássaros para os jovens que são estigmatizados. Vem o trabalho da Juliana, da Débora e da Janaína, que também é um outro tema que precisamos refletir, que é a questão do estupro, onde a culpa habilitada muitas vezes é a mulher. E o tema delas fala que a mulher não é sua. Às vezes, até o fato de uma mulher vestir uma roupa mais curta, passar em algum espaço, olha, Lia, está querendo ser estuprada. Olha, foi estuprada porque anda assim e não é bem assim. Sabemos que não é por aí. A Joelma vai trazer a questão da identidade, a afirmação da identidade ética da mulher negra como processo de emancipação social. e aí a Joelma vai discutir a questão do cabelo black power. Trabalho também muito interessante. A Elane, a preocupação da Elane é com a questão das pessoas em situação idosas e ela vai trazer a discussão sobre as políticas que competem para atender estas pessoas. Aí vem a Juliana Nenes. A Juliana também traz uma questão que é a questão da fome, que é um fenômeno que está presente na nossa sociedade, que muitas vezes a gente se depara com pessoas vivendo essa situação e a gente às vezes não dá muita importância. Pessoas pedindo, pessoas que não comem faz alguns tempos. Para mim também é um tema o da Juliana dentro do serviço social. Ela não encontrou autores do serviço social discutindo essa questão. Ela encontrou em outras áreas do conhecimento, menos no serviço social. Encontrou no serviço social, Ju? Não encontrou. Então, acho que é um tema também, porque hoje nós temos o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Então, são temas que não podem estar aquém da discussão na academia. e aí nós temos a Valéria. A Valéria discute um tema que hoje está presente na nossa sociedade, que é a questão dos imigrantes e ela vai discutir a questão dos imigrantes que foram os haitianos, não é, Valéria? angolanos. O título dela é Brasil e Agora, uma análise dos impactos do novo território na vida de refugiados africanos. Refugiados ou por conta da questão religiosa ou por conta da guerra naquele país. é um outro tema também que a gente precisa estar trazendo. E, por fim, nós temos aqui a Camila Lima, que não está presente, mas está a Deise, que vai discutir a questão da habitação de interesse social. Então, gente, este é o resultado do trabalho que foi por nós organizado. esperamos que vocês possam fazer uma leitura crítica, reflexiva, que vocês possam, nesse trabalho, ter alguma referência para o trabalho de vocês, que vocês leiam, não com o olhar dos autores que estão aqui, mas com o olhar de cada um de vocês, que é importante, que vocês possam fazer análises críticas desse trabalho. Eu quero, por fim, agradecer uma pessoa muito especial na minha vida, que é o meu marido, que hoje, infelizmente, ele não está aqui conosco, mas eu tenho certeza que ele está em casa torcendo por cada um de nós nesse momento. Quando eu falei com ele que hoje era o lançamento desse livro e que ele já tinha tomado conhecimento dos autores, ele falou, manda um abraço para cada um e parabéns. Então, eu quero aproveitar também e parabenizá-los e agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, é com imensa satisfação estar aqui na Universidade de Santa Amaro, na qual, dentro da minha trajetória profissional, eu já fui professor nessa instituição. gostaria agora que os nossos queridos protagonistas, os nossos autores pudessem ficar de pé e que a gente pudesse fazer uma salva de palmas para eles e para a professora Marlene. Aplausos Aplausos Agradecer a partir do assistente social coordenador Emanuel Jones, a direção da universidade e todo o seu corpo docente e dos nossos colegas docentes também. Primeiro ponto, queria trazer uma reflexão para vocês que a produção por sujeitos que estão fazendo uma graduação, principalmente do serviço social, é muito cara para cada sujeito. o significado de cara significa que, primeiro, a opção de fazer serviço social não é de uma parte da sociedade que tem meios de produção e culturais para estar em uma universidade. é cara porque é retirado desses sujeitos que fazem a opção não só pelo serviço social, mas por outros cursos, porque, primeiro, é retirado o gosto da leitura, o gosto de poder estar no seu cotidiano enamorado do conhecimento. Geralmente, nos cabe o conhecimento do senso comum. E, para fazer produção, a gente precisa de ter um acúmulo teórico. E, muitas as vezes, em quatro anos, a gente não consegue fazer esse acúmulo teórico. e aí vem o grande desafio desse corpo docente. Porque é um lugar de direito de cada aluno que fez opção por esse curso a, quatro anos, a construir um caminho para a sua reflexão, que é muito cara para cada aluno e para a sua família. porque para produzir precisamos de construir esse caminho de pouco a pouco. E, quando é nos retirado esse caminho do pensar, nos retira o caminho da reflexão. E aí partimos para o senso comum. E o que fazer, não é, professora? essa trajetória também não é estranha para mim. Eu venho de um município onde que a biblioteca, naquela época, era dentro da prefeitura e que as escolas públicas não tinham nem acesso aos livros. como é que a gente poderia ter acesso à leitura a não ser aquilo que os nossos governantes gostariam que a gente lesse dentro de uma instituição escolarizada para que a gente pudesse sempre estar sendo controlado por essa sociedade. Então, fazer o caminho que todos estão fazendo e que todos as tentes sociais já fizeram e que todos esses protagonistas fizeram é muito cara nesse aspecto. A produção do sujeito se faz no caminho de sua vida. Eu não produzo nada além daquilo que eu não aproximei. Eu tenho de ter uma aproximação, mesmo que seja a indignação. Indignação é essa que em todos estes trabalhos estão escritas. Porque aqui trata não só da questão social, mas do olhar individual de cada protagonista que escreveu estes artigos. E ainda falo para vocês que o desafio ainda foi maior ainda. Porque escrever o TCC já é algo que não foi permitido. Mas não é algo tão doloroso assim. Porque nós podemos fazer aquilo do nosso tamanho. Com a amorosidade que Freire fala que só existe o caminho se a gente estiver andando, caminhando. se a gente estiver estagnado e nos colocar na situação de vítima, a gente jamais vai ser protagonista das nossas vidas. Então, quando eu falo no caminho de sua vida, estou falando de vida com letra maiúscula. Porque é vida no caminho de uma construção histórica. e não existe sujeito sem história. Este caminho nos revela de onde a gente fala, para quem a gente fala e como a gente se posiciona nesta trajetória. Eu não estou falando de algo simples. Às vezes, a naturalidade dos caminhos acham que é muito simples fazer isso. Mas a gente sempre está fazendo isto. Independente da produção. Independente da reflexão tão crítica que fazemos. Mas estamos vivendo nesta condição. Fazer essa reflexão crítica significa que é mergulhar nesta caminhada. E muitas vezes temos estranhamentos. Por quê? Meu pai sempre fala, olha, vamos estudar. Mas eu nunca vejo meu pai estudando. Né? É esse lugar que a gente vem. Eu nunca vejo meu pai ler um jornal. como é que ele vai fazer uma reflexão crítica da sua realidade. Nunca vejo meu pai ler um livro sempre de alguma forma tomado pela mídia assistindo televisão. Mas eu falo, temos de ter uma educação. Eu vejo que é necessário, mas, porém, eu não consigo me enxergar nesse caminho. Então, olha que reflexão. Quando nos colocamos neste lugar, que é uma universidade, aí temos um estranhamento. Será que esse lugar é nosso? Será que ele é permitido? Como é que é isso? Como é que nós vamos construindo o nosso caminho de reflexão? Primeiro, tem outra agravante aí. Geralmente, quem faz opção para ser assistente social é um trabalhador. Trabalho oito horas ou dez horas, venho para uma faculdade mais quatro horas, em que momento eu vou fazer uma reflexão disso tudo? E olha que os nossos textos são pesados, não é, professora? os professores têm de trazer toda essa perspectiva teórica crítica que vai sendo construído nesses oitenta anos do serviço social. Então, por isso que é caro, estar nesse lugar é caro para cada um. Então, essa coletânea intitulada Serviço Social, Saberes e Fazeres, olha que profundo. Não é só serviço social, tem toda uma intencionalidade. Por quê? Para saber, como diz Freire, eu preciso conhecer o mundo. e para fazer, eu preciso me posicionar. Como é que eu vou me posicionar sendo que eu não conheço o mundo? Como é que eu vou me posicionar sendo que eu não conheço o outro? Eu só conheço a minha dor e não conheço a dor do outro. Desafios, aí que vem, desafios e demandas contemporâneas. o serviço social, ele sempre está se reinventando. Hoje, a nossa profissão, praticamente, ela está prescrita. O que é isso, prescrita? Os nossos, quem nos contrata, já colocou lá. Você faz isso desta forma. Eu não preciso ter muita reflexão. Os instrumentos do serviço social já estão dados. temos de fazer aquilo. Eu não quero. Até a judiciação das ações que vão acontecendo no trabalho do serviço social, os juízes falam, olha, não quero muito que vocês fiquem fazendo citações. Eu quero o seguinte, como esta família vive e qual que é a realidade, pontual. isso que está acontecendo com o nosso judiciário, na qual que nos retirado até nos nossos instrumentos de trabalho, que é a produção de um laudo, de uma visita, nós precisamos ser objetivos. Então, é retirado também que o assistente social possa fazer reflexões, que é a nossa metodologia. E aí, nisso, eu falo para vocês, tem uma professora que nos ensinou isso na PUC São Paulo, Miriam Veras. Essa professora na qual eu tive contato, que foi orientadora da professora Marlene, de inúmeros professores e assistentes sociais nesse Brasil, ela sempre discutiu o cotidiano e o fazer. Ela sempre estava nessa teia. Vamos entender realmente o que o assistente social faz, como se ele se posiciona e para que ele faz isso, qual é a intencionalidade disso. E aí, as nossas reflexões, é, vamos além da instrumentalidade, vamos ter atos políticos quando escrevemos, mas, para que isso a gente faça, nós precisamos fazer uma trajetória aí nesse contexto. Então, isso tudo resulta de quê? Da articulação entre o ensino, vivência e a pesquisa. Esta metodologia que nos leva a entender esse objeto, esse sujeito, essa expressão da questão social, ela é primordial para que a gente possa realmente entender a realidade. E aí, a formação formal, na qual que o serviço social, ele sempre busca, de uma forma crítica, a se retirar desse cenário, que é uma formação para o mercado, e aí uma formação, eu não sei se meu tempo está acabando, está, desculpa, mas a gente se empolga, a gente vai se empolgando nesse cenário aí todo. E aí, assim, o serviço social, ele vai se reinventando e vai se construindo todo nessa perspectiva de buscar uma formação para o cidadão, uma formação que vai além do enfrentamento do cotidiano só do mercado, e sim uma formação, por isso que nós falamos, uma formação contemporânea, porque nós temos de dar conta das nossas dificuldades e também temos de dar conta desse enfrentamento, desse cotidiano aí. não quero me alongar muito, mas Freire, ele nos reflete umas palavras que eu gostaria de estar trazendo para vocês, crescer como profissional significa ir localizando-se no tempo e nas circunstâncias em que vivemos. Para chegarmos a ser um ser verdadeiramente capaz de criar e transformar a realidade em conjunto com os nossos semelhantes para o alcance de nossos objetivos como profissional. Então, significa que nós temos de nos localizar no tempo que estamos e o tempo que estamos é um tempo de enfrentamento porque porque os nossos direitos sociais a cada dia estão se retirando desse cenário. Aliás, a nossa Constituição Federal nos dá o direito, mas se formos fazer uma relação bastante crítica com as políticas públicas que existem no Brasil, o direito sempre foi dado para quem realmente gritou, para quem realmente se mobilizou, porque tudo precisamos de até tem alguma vamos nos no hospital, para que a gente possa ser atendido, a gente precisa gritar. Então, significa que a gente não tem o direito, legitimado, respeitado nesse contexto. E aí, para finalizar, a educação é um ato de amor, por isso, é um ato de coragem. E ser assistente social também é um ato de amor e também é um ato de coragem. essa frase que eu gostaria de finalizar esse momento para que a gente possa continuar as atividades e agradecer a professora Marlene, porque nós dois sempre, já tem um tempo que a gente vem desenvolvendo as nossas atividades e essa coletânea também foi um desejo construído de pouco a pouco nessa trajetória dessa parceria. Muito obrigado e feliz semana do assistente social para todos nós. Muito obrigada. Agora daremos... Pode falar. Muito obrigada. Agora daremos início à abertura para perguntas e respostas. Quem preencheu já o formulário, levanta a mão que o pessoal da comissão vai estar retirando. Eu já tenho aqui três perguntas, aí vou estar passando. Boa noite. Boa noite. Alô. Quer começar? Eu tenho uma pergunta aqui que é bastante instigante. Professora Marlene, como é possível ao assistente social conciliar o exercício da pesquisa científica ao fazer profissional dado o volume e as condições de trabalho no cenário das organizações hoje em dia? será que eu tenho argumentos para responder essa pergunta? Eu falo que tenho. Eu falo que tenho e é possível. Primeiro, temos que ter objetivos, metas, um objetivo a ser estudado. Eu posso ser o exemplo disso. Eu atuava numa instituição chamada Febem, hoje a Fundação Casa. Eu trabalhava oito, doze, o número de horas que fosse possível, mas eu coloquei uma meta na minha cabeça. e eu encontrei tempo dentro desse tempo exíguo, né? E fui à busca dos meus objetivos. Eu sei que a instituição nos consome, mas tem momentos que também precisamos sair dela para respirar outros ares, procurar uma outra turma, porque, gente, se a gente continua só ali, envolvido com o cotidiano, esse cotidiano por si só, ele não acrescenta muito na nossa vida, não, na nossa prática profissional. Temos que beber em outras fontes, temos que fazer uma troca com aqueles colegas que não estão tão institucionalizados quanto nós. Temos que buscar outras referências, porque, muitas vezes, aquelas com as quais nós aprendemos na graduação, elas também vão se tornando obsoletas, porque o mundo, as transformações ocorrem de uma forma muito rápida. hoje, por exemplo, se a gente for ler alguma literatura do serviço social, tem questões que não comportam mais na nossa contemporaneidade, houveram mudanças. E é isso que eu falo, a gente não pode ficar somente na prática, na prática, na prática. Eu acho que a gente, eu tenho colocado muito isso, além de ser um profissional da intervenção, quem fala isso não sou eu, Marilda fala, a professora Martinelli fala, são professores que são nossas referências no serviço social. Além de um profissional da intervenção, do cotidiano, nós também somos profissionais da pesquisa. E pesquisa é o quê? O que é pesquisa? É buscar outros significativos conhecimentos para acrescer, acrescentar a nossa prática, nos alertar, abrir o nosso olhar, tirar nossas lentes, muitas vezes embaçadas, trazendo uma lente mais clara, sair daquele cotidiano que às vezes nos massacra, saímos de lá com dores no corpo, porque são situações que demandam esse cotidiano extremamente complexas e que aí entra Marilda falando que onde temos que ser criativos, propositivos, refletir para não atender aquela demanda de uma forma imediatista, mas atender conhecendo minimamente a historicidade desse sujeito, investigando mais. Eu sempre falo que nós, assistentes sociais, somos também um pouco detetives, porque tem situações que a gente não encontra no arquivo da instituição, que demandam um tempo, que nós temos que buscar isso, fazer mediações com outros órgãos, muitas vezes de justiça, muitas vezes na área da educação, enfim, para dar conta da demanda deste usuário, para dar conta de onde a demanda na garantia dos direitos deles que estão consagrados e também na perspectiva de atender o nosso projeto ético-político, que está ancorado no nosso código de ética profissional. Então, quem me fez essa pergunta, procure um tempo. Esse tempo vocês terão. É só querer. E querer é poder. Não permitam que as instituições lhes atribuam identidade, façam o movimento contrário e busquem outras formas para a gente sobreviver neste mundo que estamos vivendo hoje, que ou a gente se qualifica mais ou a gente vai ficando para trás. Não sei se respondi, mas é assim que eu penso. uma questão aqui fala sobre a avaliação do impacto do cenário político e econômico sobre o trabalho da assistente social no tempo que vem. E a outra também está mais ou menos relacionada à mesma perspectiva, só que abre um espaço para trazer a questão da pesquisa e a sistematização de como deve organizar a política nessa classe trabalhadora. Eu acho que as duas questões têm muito a ver com a questão que a que a Marlene respondeu de alguma forma. O cotidiano do assistente social, ele, literalmente, ele é um desafio. Desafio porque somos contratados para atender o número de uma demanda na qual o número de assistente social não daria conta dentro de uma perspectiva crítica. Ao mesmo tempo, resistir a isso não pode ser individual, tem de ser coletivo. Então, tem de se criar momentos, reuniões, debates da própria categoria para que possa criar estratégias de enfrentamento dessas situações. Para que a realidade não fique estigmatizada em um assistente social. Só podemos ter força no coletivo. Porque, senão, é localizado aquele assistente social e aí ele é, de alguma forma, retirado daquele cenário. e aí transfere ele para outro setor, ou é demitido. Então, tem de buscar estratégias para que possa realmente fortalecer a categoria. E o tempo que a gente está vivendo é um cenário que vai nos requisitar ainda mais ainda nessa perspectiva dessa luta. porque a cada momento teremos muita demanda, mas, porém, não necessariamente podemos ser contratados através de concursos. Vamos entrar num cenário provavelmente de contratos com uma exploração da mão de obra cada vez mais do assistente social e aí nós temos de dar conta daquilo. E a gente só pode resistir a isto a partir do coletivo. Então, vamos buscar essa estratégia para que a gente possa. E aí o enfrentamento que a gente tem de fazer isso é juntamente com o nosso órgão de classe, que é o Conselho Regional de Serviço Social. Então, não vamos deixar que o Conselho de Assistente Social fique só, a gente só vai lá na hora de pagar anuidade e tal. Nós temos de ser protagonistas desse órgão de classe para que a gente possa realmente ter o enfrentamento. aqui tem uma pergunta que colocam assim, no cenário que trabalho vejo que as grandes questões sociais estão relacionadas ao ambiente vivido pelos usuários. Eu, como futura assistente social, como posso potencializar ações territoriais diante de um território tão adverso? Eu avalio o que o professor já respondeu. Se não for lutando coletivamente, sozinhos, solitariamente, nós não vamos atingir aqueles objetivos que nós temos enquanto profissionais. Nem vamos atingir as expectativas do usuário com os quais a gente atua no cotidiano. eu sempre falo, precisamos futuros assistentes sociais, nos aliarmos aos movimentos sociais. Este momento é primordial. Se ficou aí um período meio que em banho-maria, eu acho que agora a gente tem que se fortalecer. Temos que nos fortalecer enquanto categoria e fortalecer também os movimentos sociais. Nós somos profissionais que temos uma capacidade que é primordial, que é a capacidade da comunicação. A capacidade não posso dizer de induzir, mas de fomentar a reflexão. Levar elementos, porque nós temos aí todo um conhecimento teórico, metodológico, e que a gente às vezes fica olhando a coisa e não se aproxima. Temos que começar a fazer, como dizia a professora Miriam Veras, aproximações sucessivas. Não dá mais para ficar olhando pela janela, se escondendo. Temos que caminhar na direção. Não podemos mais permitir desmandos. Nossa categoria precisa, mais uma vez, se fortalecer. Às vezes, eu fico até imaginando o momento que a gente está vivendo, também a gente tem que ter essa noção, saber o momento que avança, saber o momento que recua. Eu acho que agora está um momento bom para a gente avançar no sentido de ir tirando um pouco da frente algumas coisas que estão muito nebulosas por aí. Se a gente não fizer isso, gente, vão fazer por nós, hein? Vão fazer por nós. As políticas estão minguando. e aí? E agora? Nós vamos ficar olhando pelo retrovisor ou vamos nos aliar aos movimentos sociais? Sair da nossa zona de conforto e ir de encontro a eles? As políticas ninguém deu para nós porque nós somos bonitinhos. e são lutas sociais, lutas históricas que a gente não pode permitir que essas lutas sejam colocadas de forma benemerente, como favor. Não podemos. Ou nos juntamos agora ou vão fazer por nós. E quem sabe faz a hora, não é, gente? Aqui veio uma questão do Márcio, do CAPES. É muito interessante, não é? A gente vê a realidade de CAPES numa grande metrópole como São Paulo e quando a gente vai para o interior a gente vê outra realidade. Então, a realidade de fortalecer da categoria juntamente com os usuários numa grande metrópole, mesmo que a gente aqui tenha uma diversidade de realidade, é muito diferente do que aquilo que se percorre no Brasil todo e em outras realidades. A nossa capacidade de se reinventar os assistentes sociais é notória. Porque, mesmo em situações que a gente vivencia com algumas questões prescritas, mas sempre estamos indagando e possibilitando a construção de algo novo. E sempre isso a partir do procadonista com o nosso usuário, porque ele também vai nos fortalecer. Quando a gente pega os pilares lá do SUS, lembre que o usuário é um grande protagonista. então nós temos de levar elementos para que eles possam fazer reflexões e a partir dos conselhos garantir aquilo que realmente foi determinado pelos usuários. Mas ao mesmo tempo, essa manobra dos conselhos hoje, porque existe hoje toda uma manobra quando a gente das conferências, daquilo que é legitimado. Então nós temos de, além de participar dos movimentos sociais, nós temos também de ocupar esses lugares onde que é determinado. E juntamente com os próprios usuários independente da política. Porque eu acho que é só nesse cenário que a gente consegue reverter algumas situações que hoje está cada vez mais amíngua. Porque a vulnerabilidade cada vez cresce mais e ao mesmo tempo as nossas políticas cada vez são mais reduzidas e para poucos. Então a gente tem de fortalecer a própria profissão e juntamente com os usuários nessa perspectiva para que a gente possa realmente discutir essas demandas com a população e criar outros enfrentamentos em conjunto com a própria população. Então nós temos de chamar também a população para que a gente possa fazer um debate sobre esse cenário das políticas públicas que está hoje aí. Lógico que esse período que nós vamos passar agora que o Temer está na presidência nós temos de ficar muito atento e entender o que está acontecendo em cada área. Então vamos ficar atentos àquilo que está sendo legitimado e àquilo que está sendo retirado. E aí ao mesmo tempo também fazendo enfrentamento. Porque um dia, dois dias a gente sabe que reflete muito numa presidência de uma república como a do Brasil. Então nós temos de ficar muito atentos às políticas nas quais que estamos inseridos e ao mesmo tempo fazer as denúncias. bem, nesse momento vamos dar por encerrada o momento de perguntas e respostas. Muito obrigada. Nós recebemos quatro livros para fazer um sorteio com vocês. Só que estamos aguardando o professor Emanuel que ele foi destacar os nomes de quem está aqui presente para sortear. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigada à professora Marlene e ao professor Jaisen. A professora Marlene disponibilizou mais um livro, Saberes e Fazeres, para sortear para vocês. Gente, muito obrigada a cada um de vocês. É um prazer imenso tê-los conosco nessa noite prestigiando esse momento que é um momento singular na vida de cada um de nós aqui. Essa é a nossa primeira produção, mas outros projetos também já estão a caminho. Nós somos das buscas, nós não desistimos nunca. E contem sempre com a gente. Obrigada, professores, queridos, colegas. Esqueci de fazer um agradecimento especial à Larissa, que é a coordenadora de eventos, que também contribuiu muito para essa nossa festividade hoje. Muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. Também quero fazer os meus agradecimentos. E a Marlene, a gente sempre tem um carinho muito, a gente sempre está pensando em alguns projetos coletivos, eu lá no Paraná, ela cá, mas a gente sempre está pensando em algumas questões que a gente pode estar fazendo juntos. E aí, provavelmente, alguns alunos vão estar envolvidos nessas questões, talvez juntamente com até alguns profissionais. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Enquanto aguardamos o professor, vamos aproveitar para agradecer. Agradecemos a todos os membros da comissão organizadora que participaram da organização, do evento, e em especial a todos que se propuseram a estar presente aqui no simpósio, vocês. Após o sorteio, vamos estar convidando vocês, vai ter o momento da sessão de autógrafo, que vai ser na parte externa, saindo aqui na esquerda do auditório, onde os membros vão estar lá, os autores também. Então, quem deu o nome antecipadamente também vai poder estar lá retirando o seu livro, e quem não deu e tem o interesse em adquirir, também pode estar adquirindo. E amanhã é o nosso segundo dia do simpósio, onde convidamos todos a participar das oficinas, que serão realizadas pelos autores da coletânea aqui presentes. As oficinas acontecerão a partir das 19h30, no segundo andar do Bloco B, o Corredor do Serviço Social. Então, vocês todos estão convidados para estar lá amanhã com todos nós. Bem, não sei se para antecipar, pode iniciar a sessão autógrafo e assinar a lista que também está ali fora de presença. Enquanto isso, fiquem por aqui que eu vou estar fazendo um sorteio. Está bom? Muito obrigada. 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 Obrigada.